Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a Missão dos Atletas de Cristo. E hoje, uma edição muito especial, a gente está completando 100 programas aqui na TV Boas Novas. Nós agradecemos, obviamente, primeiro a Deus por essa oportunidade que temos aqui, a direção da TV Boas Novas e a todos que trabalham aqui na frente e atrás das câmeras, a Missão dos Atletas de Cristo, nosso presidente Marcos Gravo. Agradecemos a Deus e a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui, podendo levar um pouco da palavra de Deus e também falar um pouquinho dos esportes que todo mundo gosta, na verdade. Então, no programa de hoje, nosso programa número 100, tem um programa recheado para você. No quadro Atleta por Ele Mesmo, nós temos o testemunho do Fabiano Jacarezinho, lutador de MMA. No Atletas em Campo, a primeira corrida e caminhada, você cristão aqui no Rio de Janeiro. Prepare suas nuvens, porque tem o ST e o UFC no fim de semana. E ainda o evento teste da canoagem para as Olimpíadas no Rio de Janeiro e o Mundial de Fórmula 1. E mais, etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. E a bola rola solta pelo Campeonato Brasileiro. Você pode participar do programa de diversas formas. Manda um e-mail para a gente, entre em contato com a nossa produção, que a gente vai estar sorteando brindes. E você também pode estar querendo comprar ou não os nossos produtos. Nós temos a blusa, o boné, a squeeze, a bíblia, que nós temos bíblias para sortear. E como hoje é o programa de número 100, vamos participar que vai ter sorteio. Vai ter sorteio, mas daqui a pouco a gente vai mostrar outros bíblias que nós vamos ter. Então, como vocês já conhecem, através do nosso e-mail, tem a bíblia do Atletas de Cristo, com testemunhos de atletas cristãos que você conhece. E através do site atletasdecristo.org, lá você, além das informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, o Congresso dos Atletas de Cristo vai ter no final desse ano, nós vamos falar mais sobre isso também. Além disso, tem a loja de virtual, onde tem todos esses produtos que você pode ir lá, entrar, comprar, para você receber diretamente na sua casa. Enfim, todo esse material que a gente usa, né? Se quiser, é só entrar, comprar, adquirir, faz isso aí. Chega de ir na casa. Tranquilinho, bonitinho, para o seu esporte, para a sua prática de exercício preferida. É isso aí. No quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, vamos conferir o testemunho do Fabiano Jacarezinho, lutador de MMA. Meu nome é Fabiano Jacarezinho, atualmente atleta do Legacy, evento americano, luto na categoria 61. Quem quiser acompanhar meu share dog, tenho 26 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. Vindo de uma finalização e dois nocautos seguidos, representando o Brasil, graças a Deus, cada dia melhor. Eu comecei no esporte, eu tinha 14 anos, sempre fui apaixonado por capoeira, achava bonito e tudo. Mas o meu início no esporte foi no jiu-jitsu, comecei aos 14 anos. Um amigo me convidou para assistir um treino. Eu falei, ah, não sei. Ele, não, vamos lá, você vai assistir. Então eu fui para assistir. O treino naquele dia, quando eu cheguei na academia, fiquei sentadinho ali na porta, observando o treino. E de imediato, aquilo já me encantou. A forma como o pessoal lutava, a forma de domínio, as posições do jiu-jitsu, então as finalizações, aquilo foi me encantando. Eu fiquei, sabe assim, eu fiquei tão encantado que eu não vi nem a hora passar. Então o professor chegou, viu como eu estava observando, como eu estava, sabe assim, hipnotizado com aquilo. Ele falou, você faz o que da vida? Eu falei, estudo e trabalho. Ele, mas você tem 14 anos, você estuda e trabalha? Eu falei, estudo e trabalho. E seus pais? Eu falei, minha mãe mora no interior, aqui eu moro com um amigo, a gente mora na casa alugada, a gente divide o aluguel. Então eu tenho que trabalhar, mas também tenho que estudar. Saí de casa cedo, saí de casa, eu tinha 12 anos de idade. E assim, graças a esse amigo que me levou na academia, foi quando eu comecei no esporte, comecei no jiu-jitsu. Na verdade eu era muito medroso. Várias vezes, várias vezes não, mas umas duas vezes. Eu fugi da escola porque tinha um rapaz querendo me bater, então assim, eu não gostava de briga. Até mesmo porque eu não sabia muito brigar, então eu tinha medo de apanhar. Umas duas vezes eu pulei a parte de trás do muro da escola para fugir de briga. Mas assim, graças ao esporte, só me acrescentou mais ainda, que eu já fugia. Então, graças ao esporte, eu acreditei mais ainda nisso. Falei, não, eu não tenho por que estar brigando na rua, até mesmo porque eu não queria perder a minha oportunidade. Porque o professor falou pra mim, olha, eu vou lhe dar uma bolsa pra você treinar, mas se você brigar na rua, você perde. Então eu não queria perder a minha oportunidade. Eu iniciei no MMA com 18 anos, na verdade eu comecei a lutar MMA, foi até meio que engraçado, porque eu lutei sem saber que eu ia lutar. Eu ajudava todos os companheiros que já eram mais velhos, que já lutavam MMA, eu ajudava eles na academia. Então o professor sempre perguntava, você ajuda todo mundo, você consegue lutar bem, você luta bem, você ajuda todos, o mais leve, o mais pesado, por que você não luta também? Aí eu, não, isso não é pra mim, eu não vou dar minha cara pra ninguém bater, é caro, no dia que você subir no octógono pra lutar, você não vai querer outra coisa. Não, esse negócio não é pra mim, eu não quero ninguém me batendo, chega disso. Eu ajudo, porque aqui a hora que eu peço pra parar, vocês vão parar, lá no octógono não tem, o cara vai chegar, vai querer me bater de qualquer jeito. Aí, quando foi um dia, o meu professor me botou pra lutar num evento, sem que eu soubesse que eu ia lutar. Então, quando faltava duas semanas pra luta, foi quando começaram a fazer divulgação no estado, comecei a ser na televisão, ah, o atleta Fabiano Jacarezinho, eu fiquei naquela, Jacarezinho existe outro, que eu saiba não existe aqui no estado, Jacarezinho sou eu. Aí foi quando eu cheguei pro professor, eu falei assim, ó, logo avisando pra vocês, que vocês não falarem a verdade, meu irmão, eu não, pra começo, eu não vou lutar, então vocês vão ter que falar a verdade, o evento vai ficar desfalcado. Aí foi uma coisa engraçada, que na hora eles ligaram pro dono do evento, aí veio o dono do evento, veio os meus companheiros de treino, professor, tudo, cara, por que você não vai lutar? Não, primeiro, porque vocês mentiram pra mim. Segundo, cara, eu não tô treinando, ele falou, você acha que eu tô te trazendo pra treinar todo dia, por quê? Por que você acha que seus treinos aumentaram? Então, assim, eles acabaram me levando, fazendo com que eu treinasse pra lutar sem perceber. Entendeu? Então, acabei de usar o maior, falei, ah, tá bom, já tô aqui, vou lutar. Fiz minha primeira luta, foi duas lutas na mesma noite, na época era chamada de GP, e, graças a Deus, fui campeão, e aquilo ali começou a me apaixão dali. Desde esse dia, então, falei, isso é o que eu quero pra minha vida, eu quero ser profissional de MMA. Eu não fui criado totalmente no meio da minha família, eu sempre fui, de certa forma, a ovelha negra da família, então eu sempre fui um pouco mais afastado. Mas eu sempre procurei me juntar com pessoas boas, com pessoas que tivessem algo a me acrescentar. Então, assim, sempre me respeitei muito, sempre procurei fazer minhas coisas tudo certinho, sempre perguntando das pessoas o que que achava, quando eu ia tomar alguma decisão, sempre procurando as pessoas mais velhas, olha, no meu lugar, tá acontecendo isso, isso, o que que você acha? Você acha que eu devo fazer sim, ou devo fazer sim? Se fosse você, você faria o quê? Então, eu sempre procurei estar ao lado de pessoas boas. E, pra mim, a convenção aconteceu de uma forma meio trágica, né? Eu sou casado, vai fazer oito anos que eu sou casado, casei cedo, e eu passei um ano separado da minha esposa, nós passamos um ano separados, e nesse um ano que a gente passou separado, foi o tempo que eu saí do meu estado, vim pro Rio de Janeiro, e eu comecei a procurar um rumo na minha vida, que eu tava desorientado, entendeu? Então, eu comecei a procurar um rumo pra minha vida, e o que que eu fiz? Comecei a procurar Deus, buscar Deus, pedindo que Ele me mostrasse o caminho que eu devia seguir. Não demorou muito, eu tive uma resposta, a gente voltou, a gente voltou ao nosso casamento, eu trouxe minha esposa pro Rio, e um belo dia, tem um amigo que eu acho que eu devo muito a ele, que é o Ronaldo Jacaré, que até é o meu apelido Jacarezinho, aí a gente se arrumou e ele foi levar a gente na célula. Foi lá que a gente conheceu pessoas maravilhosas, que foi o André, abriu as portas da casa dele pra gente, começou a conversar com a gente, explicar, foi então que a gente começou a ter um contato com o Evangelho, então ele começou a explicar pra gente, mostrar pra gente como funciona, como as coisas funcionam. A minha esposa não entrava em igreja evangélica, nesse dia eu vi que a coisa foi diferente, então quando a gente chegou em casa, minha esposa falou, a partir de hoje nós vamos pra igreja todos os dias. E o engraçado é que naquele dia eu tava esperando ela chegar e dizer assim, olha, vamos pra casa que eu não aguento mais, já chega, já deu. E aquele dia não aconteceu isso, então assim, desde que eu vi aquilo, então eu falei, não, agora essa é a hora, é a hora de aceitar Jesus na minha vida, que o que ele fez hoje aqui é pra mostrar que nada pode com ele. O meu objetivo hoje é conquistar um cinturão de um grande evento. Na verdade eu sou um caçador de cinturões, eu gosto de sempre que ter um cinturão, é a minha motivação, mas assim, hoje os maiores eventos do mundo é o UFC, é Belator, é Pride, que tá chegando, então o meu objetivo é ser campeão de um desses eventos. Ainda não sei, Deus já não me mostrou qual evento eu vou ser campeão, mas eu sei que de um desses eu vou ser campeão, é o meu objetivo, trabalho duro todos os dias para que isso aconteça. Sou Fabiano Jacarezinho e também sou atleta de Cristo. Isso aí, mais um testemunho de um atleta de Cristo. E olha só, a gente vai anunciar aqui, enquanto a gente vai falando do Jacarezinho, a gente vai botando aí na sua tela o e-mail, atletasnoar.bosnovas.tv, você pode concorrer a essas camisas que o Fabiano Jacarezinho trouxe pra gente. Tem essas duas aqui, e mais uma que tá ali, mais outra azul que tá ali, então você pode mandar um e-mail pra gente, são três camisas, então três pessoas diferentes, manda um e-mail pra gente, ou então vai lá na nossa página do Facebook, na página do Abertas no Ar, compartilha a imagem que a gente vai colocar lá, dizendo do sorteio, com as camisas na mão, e você também vai estar concorrendo a três camisas do Jacarezinho. É legal, Natano, que a gente ouviu agora do Jacarezinho sobre a importância de um atleta mais conhecido, já e mais maduro, de ter levado esse convidado dele, foi o caso do Jacarezinho, inclusive o apelido dele, Jacarezinho, por causa do Jacarezinho. Por isso que eu ia falar, a influência foi tão grande que ele copiou até o apelido. Exatamente. E aí o Jacare convidou ele pra ir numa cela, na igreja do Recreio, aqui no Rio de Janeiro, ele já estava aqui com a esposa, levou, como ele falou, ele não acreditava, a esposa não gostava de ir à igreja e tal, mas ele foi, e Deus usou, nesse dia, o Jacare, pra convidar eles pra esse culto, e lá, a esposa dele e ele, começaram a se firmar em Cristo, e aí ele está aí, lutando hoje no Legacy, se a gente ficar na torcida, na expectativa, de ele conseguir cinturões, ou nesse, nesse evento, ou em outro qualquer, como ele falou, em busca de algum cinturão, na carreira dele. Bom, ainda, vamos continuar então, ainda no mundo das lutas, é hora de encarar o octógono. No UFC 191-191, na luta entre, ex-detentores de cinturão dos pesos pesados, André Erlovski, levou a melhor sobre Frank Mir, por decisão dos juízes. O duelo foi morno, e não agradou o público. Já na disputa do cinturão do peso mosca, Demetrius Johnson manteve seu reinado, ao vencer John Dodson, por decisão unânime. Com mais essa vitória, Johnson igualou o brasileiro José Aldo, com sete defesas de cinturão. Vamos aos melhores momentos em Las Vegas. Olha o cloninho do Jim Carrey, né? Está aí, já na sua tela, Erlovski e Frank Mir, de fato, foi um confronto que o público não gostou, Nathan. Porque, os dois pesos pesados, é, os dois pesos pesados, o Erlovski disse até que, se desculpou no final da luta, e falou até que, menosprezou um pouco o Frank Mir, até pela forma física dele, para o lutador, não estava, digamos assim, a ideal. E, enquanto o Frank Mir tentava se aproximar, para levar para o chão, e fazer o seu jiu-jitsu, o Erlovski tentava se manter em pé, de qualquer forma, você vê na cara dele, que a luta não foi muito legal, e o público estava, inclusive, vaiando. E aí, na disputa do título, na defesa do título, do Demetrius Johnson, Nathan, esse Demetrius é muito bom. O rapaz, pega forte, fez o Mosca, até 57 quilos, manteve seu cinturão, pela sétima vez, e foi unânime, e foi correto. Ele não para, ele fica aumentando. Essa categoria, até a do Aldo também, que é a esquema dessa, é, são categorias, de fato, muito rápidas, de movimentos muito rápidos, olha só. É, e o Johnson, mantendo seu cinturão, pela sétima defesa consecutiva, igualando o Aldo, os dois só estão atrás, do recordista do Anderson Silva, o grande nome do UFC, até hoje, do MMA, com 10, o Anderson Silva tem 10 defesas de cinturão. Do jeito que eles estão indo, de repente, eles encostam. Eu acredito, inclusive, até porque, no peso por peso, nos melhores lutadores, peso por peso, o Aldo é o primeiro, é o melhor, peso por peso, e o Johnson, já passou o Eidman, que era o segundo, e agora o Johnson, é o segundo, colocado, nos melhores lutadores do UFC, defesa de cinturão, que conta, né? O rapaz tem 7 defesas, nada melhor do que, conquistar mais uma, e subir no ranking, que é o que faz ele ganhar mais dininho. E aquilo, não ficou aguardando, ele era o dono do cinturão, podia ter esperado um pouco mais, mas não, toda a iniciativa da luta, na maior parte do evento, foi do próprio Johnson, que acabou ganhando, com, com grande justiça. O John Lineker, brasileiro, o John Lineker também lutou, no card preliminar, e venceu o Francisco Ribeira, por finalização, aos 2 minutos e 8, do primeiro round. Outro também que lutou, o pessoal do TUF, que, do último TUF, que passou aqui no Brasil, o Joaquim Neto, BJJ, venceu, o Nazareno Malegari, por decisão dividida, dos juízes. Legal, os brasileiros estão ganhando. chegando, tentando uma nova safra, iniciar aí no UFC. porque o Brasil, a gente nota que agora, está caindo um pouco, a qualidade dos nossos lutadores, a gente já não tem mais, tantos cinturões, e os brasileiros, têm perdido bastante. Então, é sempre bom, ter uma safra nova, o TUF, o TUF faz esse incentivo, ele incentiva o lutador, a querer voltar, a querer ir para o MMA, entrar no UFC, e faz aquela peneirada, de qualidade, de repente, surgem bons lutadores, daí para frente. Certamente, essa é a nossa expectativa. agora, Fórmula 1, foram duas horas e meia, até que a direção da prova, anunciasse a vitória, de Nils Hamilton, no GP da Itália. A corrida, teve investigação, de uma possível irregularidade, na pressão dos pneus, dos carros da Mercedes, em Monza. Inocentado, o inglês, pôde comemorar, sua sétima vitória no ano. Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o segundo, e Felipe Massa, da Williams, completou o pódio. Aí, Michelotto, Felipe Nars, terminou em 13º, rapaz, está aí, vocês estão vendo, as imagens do pódio, com a sétima vitória, nesse momento, olha lá, o Hamilton coçou na cabeça, estava no pódio, mas ele ainda não tinha, muita certeza não, porque, como você falou, Nathan, só duas horas e meia, depois da prova, é que, com a dúvida da pressão, dos pneus do carro dele, não foi, é isso, do carro dele, e do Rosberg, eram dos dois, os dois da Mercedes, estavam sendo investigados, só que o Rosberg, inclusive, já tinha saído, saído da corrida, porque a duas voltas e meia do fim, teve problemas no seu motor, e isso, acabou ajudando o Felipe Massa, que largou em quinto, mas já na primeira, a primeira curva passou. O Felipe Massa foi sensacional, foi tipo aquela de videogame, que o cara já corta dois, ele foi muito bem. O Kimi Raikkonen, ficou ali, não conseguiu nem largar direito, acabou caindo para o último, isso ajudou muita gente ali, na primeira curva, a gente vai aproveitar, então, vamos ver como é que ficou a classificação, do Mundial, de Fórmula 1, o Lewis Hamilton, já disparando na frente, já que o Rosberg, não terminou a corrida, não teve pontos, né Nathan? E o Lewis Hamilton está lá, 252 pontos, subiu para 53 a distância, para o Rosberg, que tem 199, Sebastian Vettel, que chegou também no pódio, com 178, se mantendo ali, a uma distância razoável do Rosberg. Ele é muito bom piloto, né? É isso, Felipe Massa, passou o Kimi Raikkonen, Nathan, chegou a 97 pontos, e o Kimi Raikkonen, que fez uma corrida de recuperação, com 92, Valtteri Bottas em sexto, com 91 pontos, e o Daniel Kiviad, da Red Bull, com 58. A Mercedes nos construtores, você já está vendo aí, disparado, 451 pontos, soberano, na Fórmula 1. Ferrari com 270 em segundo, Williams 188, Red Bull Racing com 113, e a Force India chegando em quinto ali, com 63 pontos. A Williams conseguiu criar uma frentezinha, na terceira colocação, que estava faltando um pouco para isso. É verdade. Bom, a gente já vai parar o nosso primeiro intervalo, e na volta tem a corrida e caminhada, você cristão, do Atletas em Campo. E ainda, uma entrevista aqui no estúdio, com o missionário Elmo, sobre o projeto sócio esportivo. Desculpa, na verdade, nosso presidente, nosso presidente Marcos Grava, que vai estar aqui, para falar das missões. É isso aí, voltamos já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Amém.